Para este vídeo decidi falar-vos sobre coisas boas do último ano, achados que eu descobri. Neste último ano eu sinto que perante a este cenário é muito fácil de sermos pessimistas e só olharmos para as coisas más, mas as coisas que eu vou mencionar aqui hoje, sem dúvida que me ajudaram muito, ultrapassaram este último ano e que ajudaram a torná-lo um bocadinho melhor, eu confesso que não tenho nada de maquilhagem porque digamos que quem é que se maquilhou no ano 2020? Eu acredito que algumas pessoas se tenham maquilhado, principalmente pessoas muito ligadas à maquilhagem, mesmo estando em casa fizeram questão de se maquilhar, o que eu acho ótimo, mas mesmo assim eu acho que a quantidade de produtos novos que uma pessoa descobriu neste ano foi muito limitada e num geral mesmo, quem seja muito ligado ao mundo da maquilhagem utiliza muito menos neste ano, por isso eu acho que este ano foi muito mais ano de tratar do corpo, tratar da pele em geral, muito skin care e tudo o que nos fazia bem, não só ao nosso corpo como à nossa alma e à nossa mente. Começando aqui por estes discos reutilizáveis, que eu agora tenho aqui só 3 porque tenho dois molhados que eu lavei ontem à noite, são discos desmaquilhantes da Mind the Trash, eles já estão bem usadinhos, eu acho que, eu não tenho certeza de já os têm há um ano, mas é bastante provável, se não tem um ano tem praticamente. E eles ainda estão bastante bons, tipo, não estão macios, mas eu também não utilizo amaciadores, eu até agora sempre os lavei à mão, nunca experimentei lavar na máquina, porque como tenho só 5, é uma embalagem que traz só 5, parece que eu não quero esperar até pô-los na máquina, quero logo tê-los prontos, porque não são assim tantos. Normalmente uso tipo só 2 para me desmaquilhar, não uso muito mais. Ele tem um lado assim mais reginho e um outro lado mais macio, que já não estão super macios, mas lá está. Eu só lavo à mão e com sabão o que acaba por ser mais agressivo e não mantém tanto o estado deles. Eu acho que eles são ótimos para a força que eu faço e para as coisas que eu já utilizei não estarem tão intactos, não malejam nos olhos, não malejam na pele, não são nada agressivos, funcionam super bem. É mesmo estranho pensar que eu ando utilizada discos sempre diferentes, sempre descartáveis e um sempre para o lixo. Parece que já não cabe na cabeça que uma pessoa depois vive outra realidade diferente, acho mesmo estúpido e estranho, mas pronto, estou super contente e se vocês ainda utilizam discos descartáveis, por favor pensem e façam um bocadinho de esforço nesse sentido, não causar tanto desperdício, porque isto resulta igualmente bem e não custa nada lavar, é uma questão de hábito e é muito melhor para o planeta. Depois tenho aqui dois produtos labiais que são basicamente iguais, simplesmente em cores diferentes, são da mesma gama e eles chamam-se os Valiumizing Lip Balm e são da Catrice. Este aqui é na cor 040 e este mais escuro é na cor 070. Eles são tipo um batom hidratante com bastante cor. Eu no vídeo em que anunciei que estava de volta, estava a utilizar apenas um lip liner, tipo para fazer o contorno dos lábios e depois este batom, que supostamente é só tipo um lip balm, é só um batom hidratante, mas ele dá bastante cor e tem meio que uns reflexos, uns brilhos dourados, que acabam por dar uma tonalidade aos vossos lábios muito bonita e ao mesmo tempo super natural. Não parece que vocês estão dando um gana batom. Se mesmo assim vocês acharem que isto é muito escuro para os vossos lábios e não se sentem confortáveis, um que eu adoro também, assim, mais para o dia a dia, às vezes não tenho maquilhagem nenhuma, mas quero tirar alguma coisa nos meus lábios e que faça sentir tipo que os lábios estão hidratados e como acho saudável e que ao mesmo tempo ponho um bocadinho de cor, eu adoro este aqui, que é o na cor 030, Graceful Lips e é assim mais nude, estão a ver? E além de morrer à mesma, eu adoro, eu primeiro só conheci este, depois é que comprei este aqui mais escuro, porque este estava desgotado, porque eu na realidade adoro este aqui, já é assim mais nude e ainda mais discreto e muito, muito, muito bonito. Parece mesmo que dá tipo um ar mais volumoso aos vossos lábios e eu adoro, adoro, adoro estes batons. E parece que agora, tipo para a quarentena, muita pessoa nem utiliza grandes batons, só quer tipo um batom hidratante, mas não sei, às vezes uma pessoa sente falta de ter um bocadinho de cor e estes são ótimos para isso. Tenho aqui este Boyum, que é um creme hidratante da CeraVe. Este aqui até é novo, eu acabei o meu recentemente e comecei a utilizar este há pouco tempo, só utilizei para aí umas duas vezes, que é o CeraVe Moisturizing Cream, que basicamente é um creme hidratante para pele seca, há muito seca. É também indicado para pessoas com eczema e não tem perfume, ou seja, não tem qualquer tipo de fragrância. E ele basicamente é um creme bastante hidratante, que funciona super, super bem para pele seca. Eu sou a pessoa que sofre de pele seca, tipo nas minhas pernas e em geral um bocadinho no meu corpo, mas principalmente nas minhas pernas. Eu sinto que ele funciona super bem, principalmente quando fazemos a depilação e assim. E mesmo quando a minha pele está sensível, no geral, mesmo da cara, eu utilizo à noite este creme. Ele é mesmo super, super gentil para a vossa pele, o que acaba por ser super versátil e vocês podem colocá-lo em qualquer zona do vosso corpo, em qualquer parte da vossa pele, o que é ótimo. Eu adoro cremes assim e acho que assim é que devem ser. Ele não tem muitos ingredientes e tudo o que tem é hidratante e bom para a vossa pele. De cada pele, algumas pessoas até podem assustar porque é tipo, ah, é um creme pastoso, mas não. Apesar dele ser super rico e hidratante, a pele absorveu bastante bem e não deixa nada oleosa. Não fica com aquela sensação de sticky quando vocês põem creme nas pernas e parece ficar a colar durante imenso tempo. Não. Simplesmente ficam com aquela sensação super agradável nas pernas, de macias e eu adoro porque sinto que ainda fica macia, tipo, no dia a seguir e pronto. Hidrata mesmo bem. Se estiverem à procura de um líder, tanto que funcione como deve ser, sem dúvidas, seja para o rosto, seja para o corpo, funciona bem em qualquer lado, como eu referi. Por fim, tem este odorizante que é da Sante, que é o Crystal Deo Stick. Ele basicamente é um stick, um cristal, uma pedra da Lumen e é assim. E eu já o tenho pelo menos desde julho e ainda está assim. Ele era para este, sinto que ainda está bastante intacto. Ele vai-se, tipo, acabando por desfazendo, tipo, desta parte de plástico porque ele acaba por estar aqui suportado. Eu até vou deixar abaixo um vídeo que eu fiz só acerca dele porque eu contei-vos um bocadinho a minha jornada com os odorizantes em geral que não funcionava muito bem para mim. Andava assim um bocadinho num struggle, já nada funcionava. E acabei por passar para este aqui, que é um desodorizante natural, é apenas uma pedra. Basta vocês umedecerem, tipo, abaixo da torneira ou passar aqui um bocadinho de água e aplicar diretamente nas vossas axilas e deixar secar. Depois podem se vestir normalmente e já está. E acreditem quando eu digo que este desodorizante resulta melhor do que qualquer outro desodorizante que eu já tenho experimentado na minha vida, daqueles atípicos de pé um bocado. Funciona mesmo, mesmo bem. E claro que é fixe pensar que estamos a colocar um produto muito mais natural na nossa pele, que é super absorvido, visto que é na zona das axilas ainda por cima. Isto é apenas uma pedra, por isso eu não sou muito informada no assunto, mas acredito que seja bastante mais saudável para nós. E apesar dele custar-se cerca de 10€, eu penso que é 10€, ele dura muito mais tempo do que desodorizante normal. Por isso, se vocês forem a ver, até vos compensa. E vale mesmo a pena. Funciona muito bem. E eu vou deixar o vídeo abaixo para vocês verem, porque eu estou mais pormenores e digo-vos tudo como utilizar, como armazenar. Mas é muito simples e muito prático. Sinceramente, agora que eu fiz esta descoberta e enquanto continuar a resultar para mim, não penso mesmo em voltar para trás. Não sinto falta nenhuma daquela fragrância. Aliás, eu nunca gostei. Achei sempre enjoativo o cheiro e o perfume dos desodorizantes. Por isso, para mim, é ótimo. O meu eu comprei no Slime, mas sei que também existe no de Sitios Online. Eu deixei tudo na descrição daquele vídeo que falei acerca dos desodorizantes naturais. Por isso, vão lá ver se estiverem curiosos e se estiverem à procura de uma alternativa mais natural. E pronto, este foi o vídeo dos melhores descobertos, dos melhores achados deste último ano. Há sempre coisas boas que vamos encontrando, mesmo às vezes coisas pequenas, mas que fazem a diferença no nosso dia-a-dia. E isso também tem a sua importância. Obviamente, nada a substituir as experiências e as vivências. Isso é o melhor da vida. Obviamente, as nossas viagens, os nossos encontros de família e estarmos com as pessoas com quem mais gostamos e experienciarmos coisas novas. Mas temos de ser refugiado nestas pequenas coisas e em coisas que nos fazem sentir bem também. Por isso, não se sintam mal se tiverem a consumir muito mais séries, muito mais filmes que o normal e a viverem muito mais solitariamente, porque é natural, não é esperada outra coisa. E pronto, espero que tenham retirado alguma coisa deste vídeo. Espero que tenham focado em usar os matros com alguma coisa. Pronto, é isto. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram deste vídeo, deixem de deixar o vosso gosto. Se quiserem comentar alguma coisa, se já experimentaram algum destes produtos, deixem-me o vosso feedback. Quero muito saber o que é que vocês acham sobre eles. E é isto. Gosto muito de vocês e vejo-me no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!